A Federação Moçambicana de Futebol decretou em 2016 que todos os clubes que militam no Moçambola e na segunda divisão de hora devem ter camadas de formação, desniciados aos júneiros. Mas poucos clubes têm implementado este decreto, alegado à crise financeira que o país vive. Todos os projetos que estavam traçados para a formação dos jogadores, ele ficou parado e neste momento não podemos avançar porque não temos condições financeiras para podermos abraçar o projeto. Mas o projeto está lá, o projeto já foi falado que devia ter começado. Mas nesta situação não há nenhum clube, além dos clubes que talvez gozam dos patrocinadores do Estado, das empresas do Estado, mas para esses clubes que não têm grandes patrocinadores é muito difícil para poder avançar com a formação dos jogadores porque não há condições. Os clubes Ferroviário do Maputo e Desportivo Dinacala partilham como conseguem manter os calões de formação na sua agenda. Por os miúdos a recriarem neste período de férias, este é o primeiro aspecto, como responsabilidade social do clube e a partir desta intenção também fazermos a captação de talentos. Daqui são selecionados os melhores, no fim do dia são todos melhores, mas nós somos os melhores dos melhores no universo de 75 a 100 crianças que entram para um projeto com um projeto de formação de atleta. Nós temos camadas de formação de júniores que estão a competir no recreativo distritário porque não há equipas de formação idênticas dentro da casa. Então como existem equipas de recreativo, nós estamos a competir no campeonato recreativo. Mas do que cumprir uma obrigação da Federação Moçambicana de Futebol? A formação de jogadores ajuda os clubes na contenção de custos. A liga era aquela liga que contratava tantos jogadores, aquela liga que ia buscar os jogadores, não tinha nenhum na formação. Hoje temos jogadores que partem dos escalões de formação, de iniciação, e esses jogadores já jogam na equipe sênior à vontade e sem que a liga tenha que ir comprar jogadores. Abdulão Bedelã, técnico da Federação Moçambicana de Futebol, garante que os clubes que não cumprirem estes dispostos serão finalizados. Há clubes que não estão a cumprir com estes critérios. Tenho a máxima certeza que mais dia menos dia estes clubes serão sancionados. E quando forem sancionados é que vão puxar pela cabeça e vão chegar à conclusão que deveriam ter começado há mais tempo a precaverem-se com aspectos relacionados com a formação.